Fazer a matchup explicativa com o PredX, dá pra fazer, ó. Upo E e Auto Ataque. Sai fora. A level 1 é isso aí, tá ligado? Rapaziada, a level 1, tipo, o cara tá de escudo de Dory, o PredX, tá ligado? Ele já não sabe jogar, mano. Já dá pra ver, mano. Só ganhar dele. Mas, tipo, é isso aí, tá ligado? Give a lane nos primeiros 3 levels, depois tu joga. Tipo, quando a lane tá aqui, é a lane de você estourar o cara, tá ligado? Aqui eu mato ele, tipo, muito fácil, tá ligado? Só que eu tô sem mana, né? Normal. Irelia sem mana, totalmente normal. Cara, se a Irelia tiver mana, acabou, tá ligado? O boneco tá quebrado, mano. Ó, essa conta aqui é a conta do TryHide, mano. Ela tá bonitona, bora. O Irelia quer arrancar ou não? Não, não tô nem aí não, ele fala pro cara macetar aqui, ui. Ô, Zé, para, mano. Calma aí, o que é água? Não quer água não, irmão. Eu quero que ele me enrebenta. Minha mãe quer nem me oferecer água. Ah, se eu quiser esse água, ele não é cara do caralho. Ô, Zé, você vai comer ou não? Nossa, que Jax é esse, fiado? Tipo, rapaziada, não tem como. Esse Jax aqui, tipo, como é que você vai ganhar de um Jax? Não tem como você ganhar de um Jax de Irelia. Só que, tipo, o cara confia muito no boneco dele, tá ligado? Aí você ganha. Cara, nem fudendo, velho. Meu Deus, que nojo. Roubei o blue, cara. Roubei o blue do cara. Peguei o azul do cara. Uhul, uhul, uhul. Ai, olha o boneco do cara, viado. Nossa, que Ivern é esse, dog? Nossa, o cara quase matou dois. Um barra dois de Jax, mano. Que isso? Pô, quem não fica arrepiadinha com esse som, eu não sei o que que fica, tá ligado? Se liga na minha play. Pega a visão como é que eu vou matar esse Jax, ó. Espera esse minion ficar low. E? Uhul, uhul, uhul. Vai daí aí, safado. Vai daí, seu cachorro. Não consegue daí, né, seu picolé de uva. O Jax não parece um picolé de uva, velho? Parece, né, mano? Que é isso aqui, mano? Uhul, o cara já olha bem de um tira aqui. Guilherme, como você entorta o quê da Irelia? Como você entorta, mano? Entorta o quê da Irelia? A minha Irelia é igual a sua, velho. Nossa, que pergunta é essa, tá ligado? Uhul, uhul. Tá ligado? Caralho, eu fui solado, velho. Com um item inteiro a mais que o cara, velho. Jax é muito roubado, mano. Sério. E aí E aí Olha lá, mecânica. Nossa, que Irelia é essa, velho? O que tu achou do buff na Irelia? Que buff, cara. Deram três armaduras pro boneco. Cara, Vladimir tem dois itens. E um sonho. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho. Tem até a mãe dos caras aqui, velho. Ó como é que eu vou matar essa nívia. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Tô falando pra pegar a visão. É ghost. Isso é ghost. Nossa, vai se fuder, tá ligado? Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu morri, eu sou um homem morto. Ai, ai, cara, que... E1 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 Ok. O que é que é que joga bem jungle né mano, que bizarro, como assim tá ligado, tipo Como isso é possível mano, BAMBEIRANTES CANAL DO ESPORT, MEU JESUS, O QUE QUE É ISSO CARA, ALGUÉM ME PRENDE, ALGUÉM ME PRENDE Woo vo 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 O que é isso? É o pai, é o pai, é o PAAAAAAA Demorou mais ou menos quanto tempo pra tu pegar Challenger? Cara, foi umas duas seasons, véi A partir de quando eu comecei a jogar Ranked Eu fui prata, ouro Na real demorou mais, foi quatro seasons Eu fui prata, ouro Aí diamante E aí eu peguei Mestre E na mesma season que eu peguei Mestre, eu peguei Challenger Tudo de Irelia? Não, a primeira vez que eu peguei Challenger foi de GP, véi Eu jogava de Riven e GP, tá ligado? Meus dois monos Aí eu larguei o GP e comecei a jogar de Akali Aí depois Iaço Aí Akali tomou Rework, tá ligado? Mas eu era, tipo, absurdo de Riven Por isso que eu sou o Given, tá ligado? Sem ser cringe, mas... Cara, não é possível que eu vou errar tudo esse jogo Vai tomar no cu, véi Pegou Challenger de Riven? Ah, sim, eu jogava de Riven, né? Então sim Mas eu não peguei mono Riven Peguei mono GP, tá ligado? Eu jogava de GP Aí eu mania um GP e eu pegava Riven, tá ligado? Porque essa era a época do hidrogênio, né, mano? O cara pega fogo, véi Finalmente eu cerquei essa porra Vem passear com o papai, vem Ganhamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau